Esse é meu lar Fica à vontade, tá? Vem cá Tu repara a bagunça, ela não tá aqui Imagina algumas coisas aí, né? Opa, esse é a casa Vem comigo Vem aqui Olha só Molha esse sapato É, molhou, né, meu? Tem uma poça aqui, meu Desculpa, porque tava gotejando, né? Sabe como é, tive que colocar essa vasilha aqui pra... Choque aqui dentro? Meu Deus do céu Então se preocupa, eu vou pegar um pano, né? Vou limpar o seu sapato e não se preocupa que não vai manchar, tá? É só a água da chuva A questão não é o sapato A questão é esse casebre que você me convidou pra vir aqui, meu Não acredito nisso Carlos, mas por que ele tá tão bravo, é? Esse aqui é meu build lá É uma casa simples, mas tem muito amor É isso que gosta, né? Meu Deus do céu Que spelunca é essa? Que spelunca com que vamos entrar que a minha mãe fez uma galinhada Galinhada? Isso, vem, vem Você vai gostar bastante Bye Esse aqui é meu build lá, gostou? Não Como assim não? Uma sala, né? Sofá Pela vez, a gente vai comprar ainda Olha que padrão linda Vem cá, que eu vou te apresentar a cozinha Eu acho que deve ser a coisa mais cara que tem nessa casa Nossa Olha só Mesa grande Gostou? Você quer que eu responda? Melhor não, né? Vamos aqui que eu vou te mostrar os quartos Esse aqui é o meu quarto Tem até uma TVzinha É, acho que eu não vou nem encostar, né? Não é que pega alguma bactéria Nossa Vamos conhecer o resto da casa logo? Vamos lá comigo que eu vou te apresentar o resto da casa Porque é vontade Isso aqui só pode ser brincadeira, né? Olha só Aqui a gente tem as plantinhas Olha que linda Olha Eu acho aqui maravilhoso Dá pra ensinar umas roupas ali também Isso aqui é um par de eiro Eu não acredito que você me trouxe aqui Vamos cá Oi, Lúcia Tudo bem? Tudo É só pra procurar a galinhada? Ai, fia A galinhada A galinha fugiu Ah, então Mas eu fiz uma linguiçinha da hora, tá? Então Quer segurar o gatinho? Não quero Vamos comer Vamos lá É, vamos lá comer Vamos, vamos comer, gente Vamos, vamos Vamos, vamos lá Esse é o seu namorado? Nossa, ela tá um trapo, por favor Sim Nossa, que legal Agora vem A gente vai comer uma comida deliciosa Tá bom? Tá bom, Marinho O que foi que você tá assim? Posso falar uma coisa pra você? O que foi? A gente acabou A gente nunca teve nada, tá? Eu não tinha acabado Eu não quero comer essa comida Eu não quero ficar com você Eu não quero conhecer Esse Trapo de pessoa Você tá me entendendo? Trapo? É, isso Tchau Vem cá Mas eu devo apresentar Que ela é minha mãe Nossa, filha Que homem é esse? Ai, mãe De ontem eu trouxe terror Eu não queria que você fosse por isso, amor Nossa, filha Olha Eu tô tão triste Por quê? Porque não te quis? Que toda vez é isso Filha Presta atenção Se ele não consegue gostar de você Só porque a casa é humilde Pra que serve um homem desse, filha? E se ele tá interessado em quê? Em dinheiro Pois é, mãe Mas eu tive uma ideia A gente vai continuar Com a outra parte do plano Que tal? Você acha que vale a pena? Eu falava por aqui Não vale a pena sim A gente vai desmascarar ele Eu quero só ver A cara dele Quando ele descobrir a verdade A bem da verdade é o seguinte, minha filha Pobre gosta de pobre Rico Não gosta de pobre Não adianta, filha Né? De que o mundo é assim Ai, mãe Vamos deixar isso pra lá Vamos comer? Vamos Tá bom Eu vou pegar aqui Oi, Carlos Tudo bem? Nossa Não fica bravo Me desculpa por hoje Olha só Eu vou te passar o endereço E a gente se encontra nesse lugar Tá bom? Tá Tchau Agora ele vai ver Eu tô chegando aqui Mas é uma casa muito chique Eu não acredito que você tá me levando na casa dos seus patrões É isso que eu entendi? Carlos? Sou eu mesmo Pode entrar, estão aguardando você Ah, obrigado Pode entrar Nossa Caramba, hein? Que casão, hein? Oi, Carlos Oi, Maria E essa casa aqui Ela é sua? Sim, Carlos Essa casa é minha Ficou surpreso? Mas e hoje de manhã? Por que você tava vestida como uma caipira? Toda rasgada Toda remelenta O que que aconteceu com você hoje? É Aquilo foi apenas um teste Com você E pelo jeito você caiu direitinho Não, amor Que teste? Na verdade eu também tava fazendo um teste com você Pegadinha do malandro Te peguei também, né amor? Amor? E você ainda tem a cara de pau de me chamar de amor? Ai, fala sério Todo mundo me avisou que você é um gigolô Sabe que gosta de ser sustentado por mulheres E agora eu tô vendo Que você é tudo isso que as pessoas falaram Claro que não, amor O que eu sinto por você é do fundo do meu coração A gente se ama, não se ama, amor? Você acha mesmo que depois de tudo Eu vou cair nesse seu papinho furado? Ah, fala sério, viu? Amor, eu sonho com você todos os dias Não faz isso comigo, amor A gente se ama Você me ama e eu te amo Ama, 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 ama Que ama? Você ama o dinheiro dela Sabe que agora você viu a casa bonita? Por que você não amou ela lá? Na casa simples? Olha essa cara de pau, rapaz É porque na casa simples a gente tava brincando Era tudo uma brincadeira Mas agora a gente tá falando a verdade A gente se ama, não se ama? Brincando Brincando Ai, filha Engraçado, né? Tava chamando minha mãe de caipira E agora? Ama? Ah, fala sério Você tá interessada no nosso dinheiro Não tem nem vergonha nessa cara De golo Pois é Olha, dá um jeito nisso daí Amor Mas a roupa que sua mãe tava usando hoje cedo Tava uma roupa meio Simples Vamos dizer assim, né? Mas vamos deixar isso de lado E vamos se amar, amor Quer saber de uma coisa? Some da minha casa Aliás Some da minha vida Tá bom? Não quero saber mais de você não Fabiana Por gentileza Leva ele lá pra fora Não, amor Não faz isso comigo Vai tarde Eu te amo, amor Não faz isso comigo Vaza daqui Pensa melhor, amor Gigolou Eu ainda te amo, amor Não faz isso comigo Sobe da minha vida Filha Não fica assim Ai, mãe Eu nunca dou certo com ninguém Sempre a mesma coisa Não, meu amor Não é assim não Não aguento mais isso Vai chegar a pessoa certa, filha Esse não era, com certeza Ai, mãe Porque eu tô muito cansada É sempre as mesmas pessoas Interessadas no meu dinheiro Será que ninguém nunca vai vir mais de verdade? Vai, filha Vai E você vai saber o momento certo, tá bom? E a gente vai continuar testando eles Até encontrar uma pessoa digna Você é muito especial, filha E outra Você não precisa de homem pra você ser feliz? Obrigada Não, meu amor Você precisa de você Só de você Tá bom? Tá bom Logo, logo vai chegar o seu príncipe encantado Te amo Te amo, mãe